Música Pesig detém cidadão Naintolu, desconfia, envolve e acaso o tráfico humano. Música Pesig detém cidadão Naintolu, desconfia, envolve e acaso o tráfico humano. Música Pesig detém cidadão Naintolu, desconfia, envolve e acaso o tráfico humano. Adjunto Diretor Pesig, Adino Nunes Cabral Hateten, pesig detém cidadão Naintolu, busca, baseado o mandado tribunal, no queixa ou se família vítima será e já temor. O processo ainda é iniciar mais o que tem o serviço piquete ou o serviço de informação policial. E tem o informação, até que há indicação para o tráfico de pessoas, venda das pessoas e crime organizado. Vítima, família vítima será e já tem o serviço de piquete ou tem a informação policial. E te recolha a informação e te remete a auto notícia para o Ministério Público. E te solicita mandar detenção para o tribunal para tomar detenção para o suspeito será. O indicação crime já tem o serviço de piquete ou tem o serviço de piquete ou tem o serviço de piquete ou tem o serviço de perigços de perigم. Em Indonésia, a comunicação é abu-dabi, então, eles estão morando, e não é isso, mas é feito de eles, se eles agora não são vítimas serenas, eles estão lá, abu-dabi. Enquanto caso refere, resista o número Canuc Zero Rua Hatvalu para Rondresen Rua, para PCIC. Napoleão Xavier, Juvel da Costa, Jemen.